Para fazer as unhas da mão, do pé, um tratamento capilar e escova, na última quarta-feira, Bruna Almeida, de 29 anos, gastou R$ 72. Os serviços, realizados no salão da Walters Academy, escola de formação em beleza, em Jacarepaguá, custaram 59% a menos do que se ela fosse cliente de um espaço convencional da rede. O gasto, nesse caso, ficaria em R$ 175. Assim como esse, outros centros profissionalizantes no Estado têm serviços com preços abaixo dos praticados pelo mercado em geral e até gratuitos, a fim de atrair cobaias para os seus alunos e recém-formados. Mas com a chancela de marcas renomadas, as iniciativas são oportunidades para manter os cuidados com a estética em dia, sem sobrecarregar os bolsos. Veja preços abaixo. Eu vou lá há 4 anos, ao menos uma vez por semana para fazer manicure e pedicure, sempre que tenho tempo e encaixa na agenda deles, um tratamento no cabelo. É uma boa economia. Antes de descobrir isso, eu dava um jeito em casa mesmo na unha, ou fazia apenas a mão semanalmente e o pé, de 15 em 15 dias, conta a bancária Bruna, elogiando, já recomenda e o salão para muita gente. Minha família toda vai, minha mãe Lucir faz corte e tratamento no cabelo e meu irmão, Bernardo, busca os serviços de barbearia. O processo de trabalho dos novatos é assistido por ao menos um instrutor e, por isso, o serviço pode demorar um pouco mais do que o normal, explica Ernesto Sousa, diretor do Instituto Embleze no Meir, que também tem promoções, os clientes sempre passam por uma avaliação anterior, que é acompanhada pelos instrutores, da condição do cabelo, por exemplo, e se suporta o serviço desejado. E os alunos nunca atendem sozinhos, pois respeitamos os limites técnicos deles. Para todo procedimento, há sempre medidas de reparação disponíveis também. E, se o cliente não ficar satisfeito, oferecemos todo o suporte para que ele seja atendido gratuitamente pelo instrutor já formado. Espaços imitam salões reais para Claudiana Cardoso Lopes, de 38 anos, aluna do curso de cabeleireiro do Instituto Embleze no Meir, o modelo de ensino fará. Diferença na busca por um emprego na área, futuramente, as aulas do curso são cerca de 70% práticas e é muito importante isso. Sem as clientes que são nossas modelos, não temos como aprender e tirar dúvidas com a instrutora, avalia ela. Os serviços disponíveis em cada escola dependem, portanto, das formações ofertadas e em andamento. Vão dos tradicionais cuidados com as unhas e os cabelos até outros mais caros no mercado, como maquiagem e massagem. Em alguns centros, pode variar também com as lições trabalhadas em sala de aula, semana a semana. Alunos do curso de cabeleireiros, por exemplo, podem precisar praticar escovas em uma semana e coloração em outra. Mas o objetivo do atendimento mais acessível, e que por vezes é feito em ações sociais para a comunidade carente, vai além, sem passar por qualquer competição com salões. Tradicionais, diz Ernesto Sousa, temos um conceito de salão-escola, o que é importante para que os alunos não aprendam só a fazer os serviços, mas também como os salões funcionam. Os ambientes são montados como simulacros desses espaços reais. Mas não é nossa intenção de concorrer com eles. Pelo contrário, pois os abastecemos com essa mão de obra. Como cliente, a fisioterapeuta Tânia Rodrigues, de 60 anos, testemunha, é igual a um salão, tem a mesma estrutura de atendimento e dá até para conversar com a cliente, ao lado. Eu vou, ao Instituto Embleze, duas vezes ao mês para fazer unha, depilação e design de sobrancelha, por 10 reais, cada um. Economizo muito e o serviço é bom. As professoras ficam de olho e corrigindo, quando necessário. Já falei para muita gente, quando sei de algo bom, eu recomendo. cloudsximo e o serviço é bom. E aí Soy de fogo